E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e um recado rápido Hoje pela manhã a Supercell nos chamou ali os parceiros BR e comunicou a respeito do torneio de amanhã, cara Amanhã teremos a segunda etapa pra classificar aí mais duas pessoas pra a grande final na Brasil Game Cup Que vai rolar na BGS, na Brasil Game Show em setembro, rapaziada, no dia 3 de setembro Manos, vai ser o seguinte, amanhã nós teremos mais um torneio, mais uma qualificatória Pra poder aí conseguirmos identificar duas pessoas, os dois primeiros lugares do torneio Irão com tudo pago pra Brasil Game Show, vai encontrar a gente lá, vai trocar ideia E vai participar, é claro, do torneio valendo aí prêmios em reais, sete mil reais pro primeiro lugar Imagina que louco, rapaziada Mas é o seguinte, a ideia que eles nos deram hoje foi o seguinte Nós vamos colocar aqui embaixo, na descrição e no vídeo aqui também vai aparecer O nome, a data e a senha do torneio, rapaziada A data vai ser amanhã, dia 26 do sete Então fica ligado, amanhã às 19 horas vai ser criado um torneio lá pelo pessoal da Brasil Game Cup O torneio vai se chamar Brasil Game Cup Vai tá aqui na descrição também, não vai ter problema A senha vai tá aqui na descrição e vai aparecer aqui na tela em algum lugar também Pra vocês também anotarem Não vai ser a mesma senha da semana passada Então fica ligeiro, rapaziada Não durma no ponto Semana passada tiveram alguns contratempos aí Foram criados, acabaram sendo criados dois torneios Mas desta vez não vai ter erro Vai ser um torneio E o primeiro e o segundo lugar deste torneio Garantem vaga pra Brasil Game Cup Afinal, valendo grana Valendo reconhecimento BR, cara Quem será o maior de todos aqui no Brasil em torneios, moleque Então, cara, faz o seguinte Já corre aqui na descrição Anota a senha Anota o horário O nome do torneio E fica na expectativa Amanhã, às 19 horas Todos nós estaremos ligados pra poder entrar no torneio E batalhar pra caramba O torneio vai ser de um dia E vai ter preparação de duas horas, rapaziada E como vocês sabem Na quarta-feira O Bruno PH Vai transmitir aí o final do torneio pra vocês Pra todo mundo, na verdade Pra acompanhar aí Quem serão os dois grandes finalistas aí Que vão lá participar Entre os oito que vão estar na BGS Na Brasil Game Cup, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Só um recado rápido aí Da Supercell pra vocês Espero que tenham curtido aí o vídeo Uma novidade muito legal, né, rapaziada E toda vez que eles mandarem algum comunicado Ou fizerem algum anúncio Eu volto aqui correndo Pra trazer pra vocês em primeira mão também Beleza? Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham boa sorte amanhã no torneio Tamo junto Deixa aquele like pra fortalecer o canal E não esqueça de se inscrever Pra não perder mais nada Não me venham com papagaiadas É nóis no torneio Fui! E não esqueça de se inscrever